Olá, companheiros e companheiras. Agora, dia 18 de agosto, é dia nacional de paralisação dos trabalhadores e trabalhadoras no serviço público contra a reforma administrativa, chamado pelas centrais sindicais. É muito importante a participação da nossa militância petista neste dia. Nós vamos estar nas ruas, nas praças públicas, nos pontos de ônibus, de metrô, fazendo uma panfletagem, mostrando para as pessoas o que esse governo está fazendo com o serviço público e com o povo brasileiro. Vocês vão receber, nos diretórios estaduais e também nos municipais, o material que o PT está fazendo junto com a Frente Fora Bolsonaro. Portanto, eu queria pedir para vocês prepararem a nossa militância, irem para os pontos de maior trânsito público para entregar esse material. Nós temos que chamar atenção à população sobre o que é o governo de desconstrução de Jair Bolsonaro, que afeta o povo pela falta de vacina e de cuidados com a saúde e também pela economia. Cada vez mais desempregados, cada vez mais as pessoas sem renda, cada vez mais a comida cara no prato do trabalhador e cada vez mais combustíveis e energia elétrica caros também. É muito importante que nós estejamos mobilizados, em solidariedade aos servidores públicos e ao serviço público que atende a maioria da população. Eles estão criminalizando, como fizeram também com os direitos trabalhistas. Nós não podemos deixar passar essa reforma, assim como as outras matérias que são contra os interesses.